Você me pediu pra te esquecer Eita musicão, só que agora disse a mim Que o nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar E que você só me usou Me enganou demais Não, meu amor, como eu te amei E por favor, que venha aqui Não dá mais pra voltar atrás Eu sei de sofrer por você Não te quero Me iludiu dizendo assim E nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É Marcelinho na sanfona, vem! Alô, biju! Quero mandar um abraço pra toda a equipe do Vinicius Arqueiro Você me pediu pra te esquecer E só que agora disse a mim Que o nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E que você só me usou Me enganou demais Não, meu amor, como eu te amei Esquece, por favor, que não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me iludiu dizendo assim E nem me disse que era o fim Hora de ser feliz Não te quero Essa daí é pra machucar o coração, meu menino Respeito, arraiado e vaqueirinho Só tem mandão bom Deixar na salinha Ô, biju! Continua, não quiseram apaixonada aí, vai! Eu tô apaixonada, meu irmão! Continua, vai! Pisa! Pisa, biju! Toma nos peitos, é vaqueira Esculpa aí, menina Preste atenção no que é uma letra Quando acordo lembro do seu rosto Do seu corpo Pertinho do meu Aquele cabelo bagunçado Nós dois deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória E só agora Eu caí na real Que não vai mais voltar Não tem porquê lembrar Se o sol alimenta Uma saudade Que não vai me passar Acho melhor seguir Eu vou continuar Não vou mais insistir Vem assim comigo Vem! Vem! Porque não dei valor Pra ter o seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixe em paz Não vai ter outro igual E tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance Que já não me deixe em paz Vem! 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 Quando atorra o erro Do seu rosto Do seu corpo É que o doceiro Aquele cabelo barulhado Nós somos deitados Em nosso quarto Lembranças que não saem da minha memória E só agora Eu cari na real Que não vai mais voltar Não tem por que lembrar Que o seu alimenta Uma saudade Que não vai me passar Acho melhor seguir Não tem mais nada aqui Eu vou continuar Não vou mais insistir Porque não dei valor Pra do seu amor E hoje eu choro com essa saudade Que já não me deixe em paz Vai ter outro igual E tão especial Porque tudo que hoje eu queria Era ter outra chance a amar Porque não vai ter outra chance a amar Porque não dei valor Eu trouxe o seu amor Tu chama a série, homem É dois pra lá e dois pra cá Abasta o sofá de casa Abasta o sofazinho aí E vamos dançar o forrozinho, menino Tá começando agora Já já o bicho vai pegar Bora sim, bora menino Agora aqui é pra machucar o coração, viu É pra machucar o coração, menino Toma nos peitos Falam que a gente não tem futuro Você é a mocinha Eu vivo rodando pelo mundo Falam que a gente não vai prestar Você tem de tudo Eu trabalhando para conquistar O que importa o jeito que a gente conheceu O que importa é você e eu Você e eu Gosto do seu cheiro Você dá minha pegada Quero você pra ser minha namorada Vem com o Vinícius aqui, era assim, vem Vamos sentar que vai dar certo Você é da cidade Eu sou lá da roça Você tem carro importado Eu tenho uma casinha simples Mas é nossa A nossa família é diferente O despertador é o cantador Sushi aqui é meu cuscuz E o meu melhor amigo é o meu cavalo Mas o convite já tá feito Estou ainda bem na que deixou de ver Aqui tem quase tudo, só falta você Aqui tem quase tudo, só falta você Puxa, Marcelinho, vem É Deus do lar e Deus do vagar Isso é raia do vaquerinho Arranca, também manda a boca Mas não importa o jeito que a gente conheceu O que importa é você e eu Você e eu Eu gosto do seu cheiro Você dá minha pegada Quero você pra ser minha namorada Vamos sentar que vai dar certo Você é da cidade Eu sou lá da roça Você tem carro importado Eu tenho uma casinha simples Mas é nossa É diferente O despertador é o cantador Sushi aqui é meu cuscuz E o meu melhor amigo é o meu cavalo Nossa linda vem aqui Deixa eu dizer Aqui tem quase tudo, só falta você Aqui tem quase tudo, só falta você É a raia do vaquerinho Vai, Marcelinho Vem, Marcelinho Pega descendo que subindo é contra a mão Alô, biju, biju Bota a piseira pro povo aí, menino Um, dois, dois, três, e vai Isso é Vinícius da rede Puxa, Marcelinho Forró pra ser bom, tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou A vida tudo doida, tudo querendo dançar Paredão tocando e nós botando pra adorar Forró pra ser bom, tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou Forró pra ser bom, tem que ser do interior Doida, tudo querendo dançar Paredão tocando e nós botando pra adorar Ero, 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 povo, você é do que ser Ero, 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 povo, você é do que ser Poeira levantou, respeito e desmantel Ero, 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 povo, você é do que ser Ero, 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 povo, você é do que ser Ero, 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 povo Poeira levantou, respeito e desmantel Ero, 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 povo, você é do que ser E a poeira levantou E na tudo doida, tudo querendo dançar Parei na batalha e nós voltamos pra adorar Corró pra ser bom, tem que ser do interior Botava a chama e a poeira levantou E na tudo doida, tudo querendo dançar E na tudo doida, tudo querendo dançar E no topo de nós voltamos pra adorar E no, e no, e no povo Você vai crescer E no, e no, e no povo Márcia do Piseiro É do Piseiro Poeira levantou Respeito de esmantelo E no, e no, e no povo Você é do Piseiro E no, e no, e no povo Você é do Piseiro E no, e no, e no povo Você é do Piseiro Poeira levantou Respeito de esmantelo É a raia do vaqueiro É show, papai E no, e no, e no povo E no, e no povo Eita, mineiro Essa aqui é boa demais É diferente É mais ou menos assim Ela me fez comprar um carro Pago eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina e decente Ainda não ajeitei, falei o que o coração sente Mas te ver se inventa pro inferno Com seu amor Descarri-se de onde eu me morda o meu violão Não deixa não, não deixa não Me larga o meu chapéu pra usar já o meu Deus do céu Não deixa não, não tem amor que vale isso não Eu me morda Não deixa não, não deixa não Larga o meu chapéu pra usar já o meu Deus do céu Não deixa não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Quando eu te amava meu cavalo Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina e decente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor E deixe de onde eu me morda o meu violão Não deixa não, não deixa não Larga o meu chapéu pra usar já o meu Deus do céu Não deixa não, não deixa não Não deixa não, não deixa não Larga o meu chapéu pra usar já o meu Deus do céu Não deixa não, não tem amor que vale isso não Lê, 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 lê Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Bora, biju! Solta! Luiz Flávio, viu? Essa é pra você! Tamo nos pés, meninas! É deus pra lá e deus pra cá Vem, o chão, Marcelinho! Alô, Luiz Flávio, fofinho! É diferente, é show, papai! O meu cavalo é show, meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show, papai! O meu cavalo é show, cavalo é show Cavalo é show, é show, papai! Cavalo é show, meu cavalo é show O meu cavalo é show, é show, papai! Cavalo é show, cavalo é show O meu cavalo é show, papai! Eita, cavalinho! Não é de brincadeira Não perde uma carreira Não é lutou, não cai É mostra, é corteira Tem os velho de lê Pode chamar segredo Que é punk, é dentro atrás É pá, é tranche, é parro É show, é show, papai! Cavalo é show, cavalo é show, papai Cavalo é show, cavalo é show, o meu cavalo é show, papai Luiz Flávio, estamos juntos, meu amigo Arranca a cama e manda a mão Chama sério O meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai O meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai Vem cá cavalinho, não é de brincadeira, não, não perde uma carreira É coelho todo pai, é manso na porteira, tem espalhinho Pode chamar segredo que a panca vem pra trás Pá é tranche, é pá Show é show, papai Meu cavalo é show Cavalo é show, é show, papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show, papai Cavalo é show Cavalo é show, é show, papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show O meu cavalo é show, papai É Marcelinho, é Marcelinho, né, seu foda, vem É arraia do vaque aí, vem É show, papai Ei, para de senha, para de se machucar Tá quebrando cabeça Quem admite aqui, que tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Já logo esse sujeito Vem, bota aqui pro meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Vem, beija logo esse sujeito E vem, bota aqui pro teu beijo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu ainda volta pra minha cama Então pra que tu se engana É diferente É arraia do vaque aí Esse teu namoro tá ficando feio Veja logo esse sujeito Veja logo esse sujeito Vem, bota aqui pro teu beijo A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Vem com o piseiro do barqueiro Vem com o piseiro Vem com o piseiro Que o vaqueiro morre dentro da pista em seu cavalo alazão Pode chegar na faixa, derrubou o boi no chão Assim é vaqueirado, assim é meu sertão Aí, bem-vindíssimo, saqueiro, meu poço, bota na ponta do protetor Vem multado na fera, toque leque, tio É pra fazer valer, segura, garoto Amei Oh, porra de feri Ele, 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 já tá velho E vaquejada, poeira, sol Esse gosto estrada, mulher pra todo lado De bote em chapéu, de loura, de morango Dores cores, gelas, robes, doce, blá Vem multado na raiva, que o vaqueiro Bebendo, na cabala, seu ar Mulherada, grita, me dá uma cara Bebendo whisky, cerveja, seu ar E o vaqueiro corre dentro da pista e seca a balazão Pode chegar na faixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista e seca a balazão Pode chegar na faixa, derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão, menino Eu sinto o cheiro de vaquejada, Milão Puxa a maçada É diferente, hein? É dois pra lá e dois pra cá Aô, porra, vá Boa tarde, galera linda! Bem-vindo a todos pra minha primeira live E agora o porra vai comer, viu? Puxa a maçada A vaquejada começou e o paredão tocou Tá vindo a tudo, mano, querendo me conquistar Célular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Toregão e não importa, a gente chama da canhota Puxa o rabo a mão e adivinha quem ganhou Tô novinha, me escuta, sai logo desse pensado Muda assim, vem! Monta logo vai, monta logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Ficando e rebolando no galope do papai Esse é Vinicius Aqueiro Puxa a maçada, vem! É arraial do vaqueiro A vaquejada começou e o paredão tocou As meninas todas me olhando, querendo me conquistar Célular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Toregão e não importa, a gente chama da canhota Puxa o rabo a mão e adivinha quem ganhou Sai logo desse pensado Assim vem, vem com esse vaqueiro, assim vem! Monta logo vai, monta logo vai Ficando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Ficando e rebolando no galope Monta logo vai, monta logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai Puxa o marçalinho, vem! Alô, beijo! Quero mandar um abraço pra toda a equipe do Vinícius Laqueiro E roda pelo pulo Alô, beijo! Alô, beijo! Vem, vem, vem! É a raia do vaqueirinho! Nilo, velho e Vinícius Laqueiro! Juntem, misturam! Escuta aí, vai! Se você me disser A verdade Eita, amorda! Não é como eu guardar E a verdade Se tem outro em meu lugar E se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando que... Só quero que você seja feliz Com você E quando der saudade for de mim Com você Quando perceber que eu não vou Que não vai achar um novo amor Vou ter que aceitar que é assim Com você e mim, menino Bora, Vinícius! Bora, Vinícius! É a raia do vaqueirinho, vem! É do solá e do solá e do solá Vai! Vai! Vai, vem assim, ó! Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora vou te esquecer Você que tá em casa assistindo a live do Vinícius Jaqueiro Seja bem-vindo! Vamos cantar, meu povo! Tchau! Só quero que você seja feliz Com você E quando der saudade for de mim Com você E quando perceber que eu não vou Que não vai achar um novo amor Tem que aceitar que é assim Com você e mim Olha o bizarro, Vinícius! Com você e mim Rapaz, que satisfação! Obrigado, rapaz! Alô, por favor! Esse é Vinícius Jaqueiro, menino É Deus pra lá e Deus pra cá Vem! E vem! O chufa e o Marcelinho, vem! Alô, Biju! Pra vocês é assim, viu? Assim, vem! Fui com meu patrão Pra saudade Lá eu conheci E é tão bem lá Olhar misterioso Que me derrubou na faixa Foi o meu coração Que bateu esteira pra ela Menina do sul E o quê? Sou o vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abriu o meu de um Que decidiu Vem comigo assim Pelo calor Prédio e a sótos Pra viver comigo No interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano Pra andar comigo No meu caminhão Deixou o sul pelo calor Prédio e a sótos Pra viver comigo Deixou o sul pelo sertão Carro do ano Pra andar comigo No meu caminhão É a raia do vaqueirinho Vem! Fiz a Marcelinho, menina Alô, Schneider Fiz a Schneider Oh, forrózinho, amor A faixa só faz de casa Vamos dançar um forró, menina Fui com o meu patrão Pra andar de cima Lá eu conheci uma mulher tão bela Olha a misterioso que me derrubou na faixa Foi o meu coração Vou cheirar pra ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Ao sentir o seu cheiro Sem ela eu não posso ir Sem mim ela não pode ficar Ela abriu mão em tudo Decidi me acompanhar Se vem meu corpo Pelo calor Prédio e a sótos Pra viver comigo No interior Eu sou o sul pelo sertão Carro do ano Pra andar comigo E no meu caminho Eu sou o sul pelo calor Prédio e a sótos Pra viver com o sul pelo interior Carro do ano Pra andar comigo No meu caminhão É pra andar comigo No meu caminhão Não tem luxo não, meu amigo Diferente É a raia do vaquete Puxa Marcelinho Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo o que eu amava Pra lhes dar atenção Deixei o cachorro De nome dourado E a vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão Minha espora Meu laço Meu velho divão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra barqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito Saudade da fazenda Moda e viola Meu pai espora As amigos daquele Saudade da minha Minha antiga vió Que do boi cigano Que papai de Deus Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Puxa maçadinho Puxa maçadinho Deixei meu cachorro De nome dourado Minha vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão Minha espora Meu laço Meu velho divão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Puxa maçadinho Alô, Biju Vinicius e o Pedro Eita, menino Esse é Vinicius aqui Ei, brother Se vai rolar ela Até quando Tem sorte Que ela não viu Que só ela que tá amando Só te falo Que tem gente aí sozinha Que daria Tudo pra ter isso tudo E você tem O que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Tá roubando quem Você tá roubando Detrás do amor Da vida Tá atrasando Os planos Do casalho Do cachorro Do neném Cacarabé Libera ela Você tá roubando E tem sorte Libera ela Libera ela Libera ela Libera ela Você tá roubando O tempo Você tá A vida Libera ela Tá atrasando Os planos Do casalho Do cachorro Do neném Ah, escuta uma coisa Libera ela Menino Fizera apaixonado Feliz Deu jeito Desист ст intendo ivídeo tempera ela Tempo que da Dream A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL